Cuidado com quem você trans, episódio 1. A atriz Erika Buenfil fazia tanto sucesso no México com a novela Marisol que o filho do presidente ladrão da época, Ernesto Cedidio, queria levar a loira para a cama. O filho tem o mesmo nome do pai e também a mesma falta de caráter. A diferença é que lhe acrescentaram o nome Júnior e o cabelo era mais oleoso que o mini-ticking da turma da Mônica saindo da frigideira. Erika não queria a salsicha de Cedidio porque dava para imaginar que não era da sadia, mas a insistência foi maior que o produto, daí eles tiveram uma noite de fritura, Erika ficou grávida e ao contar para ele, o perdigão deu um perdidão. Desapareceu, Erika teve que criar o filho sozinha. Depois de 17 anos, o pai fantasma resolveu procurar o filho, marcou um encontro com ele. Erika queria estar nesse primeiro encontro com medo que poderia acontecer, mas deu um temporal na hora e ela ficou presa no shopping. Cedidio pediu perdão ao filho, disse que seria mais presente e segundo Erika, o filho se deu por satisfeito. Vai ver a carniça do pai e levou para o menino um Playstation. Cuidado com quem você é trans, episódio 2, Julian Hill. Majore de Souza foi a vilã de várias novelas e também da vida de Julian. Eles chegaram a dar uns amassos na cisterna, anos depois viraram amigos e também vizinhos. Foi aí que Majore foi fotografada na praia com um ator casado, mais depressiva que os espectadores do Fala Que Eu Te Escuto. O vizinho Julian tentou dar uma força. E aí conversando e tomando corote de banana, Julian, que não era de bebê, disse que acordou na cama dela, nem conseguia lembrar se a transa foi boa, mas a ovulação com certeza foi ótima, porque ela engravidou de primeira. Ele assumiu e resolveram brincar de casinha. Tudo estava indo bem até a sogra de Julian, que segundo ele era viciada no goró, foi morar com ele. Julian propôs de ficar no apartamento dele, porém Majore, mais encrenqueira que a dona Florinda, não o aceitou. E conseguiu na justiça que ele só poderia ver o filho numa instituição pública. Ela vai trabalhar e deixa o menino sendo cuidado por Lula, por Bolsonaro, até com Nazaré. Menos com o pai, cansado de brigar para ver o filho de forma decente, Julian fez igual o seu Madruga e disse, só não te dou outra porque minha avó nem pode conviver com o netinho. Cuidado com quem você trans, episódio 3, Jorge Salinas. Esse galã de novela mexicana foi pra cama com sua parceira de cena, Adriana, a engravidou e depois se escafedeu, começando um romance com uma peruana que até então não sabia que o peru do homem era possuído pelo espírito raga sem tanga. Adriana chamou ele na chincha, levou pro juiz e disse que não tinha feito a beber com o dedo. Jorge teve que assumir a filha e hoje possui em boa relação. Fátima peruana casou com ele, teve dois filhos e terminou o casamento ao descobrir que havia sido traída com uma modelo chamada Andrea Nolli. Jorge argumentou que não precisava terminar, pois a transa tinha sido no sofá e só uma vez. O problema é que nesse sofá ele protestou contra o estrangulamento do palhaço e Andrea engravidou. Ela não colocou na justiça e ele agradeceu desaparecendo. Com o divórcio, não quis mais saber dos filhos que teve com a peruana e fez outros dois na atriz Elisabeth Albrez. Casados há anos, parecia que Jorge tinha tirado as amantes da dieta. Até apareceu umas fotos dele beijando a nutricionista. Elisabeth se fez de caixa cega e perdoou o marido que não vale um boneco do fofão. Cuidado com quem você trans, episódio 4, Gabriela Spanik. A protagonista da novela Usurpadora se casou muito novinha com Miguel de León, um ator com pinta de ser mais bonzinho que o Zé Gotinha. O casamento foi televisionado na Venezuela, todos chipavam, menos o Jack que quis destruí-la. Talvez já pressentindo que o casamento não daria certo. Uma vez casados e no México, explodiram no mundo. A partir daí, o casamento também explodiu. E uma das teorias é que, embora fosse bonzinho, Miguel passava o dia jogando Super Nintendo enquanto ela queria ele super dentro. Desassistida, ela foi fazer uma novela na Colômbia e tropeçou no bigode do ator José Ángel, que era um verdadeiro satan macho. Uns dizem que ela adulterou com gosto, porém não há provas. O que sabemos de certeza é que ela e o Ángel tiveram uma relação mais tóxica que a usina de Chernobyl invadida pelos russos. Ángel era um ciumento viciado, possessivo, agressivo, um bandido que quase cometeu feminicídio. Agredida, Gabi não quis mais vê-lo nem pintado e hoje só não está na prisão porque ouviu uma música de Cassiano e Jairinho e se converteu. Acabou a marginal. Cuidado com quem você trans, episódio 5, Marlene Fabella. Antes de fazer a novela A Desalmada, Marlene tinha casado com um desaforado. George, Silly e ela se conheceram em um bar e em pouco tempo de namoro foi pedido em casamento. Feliz da vida e mais inocente que Sandy cantando Maria Chiquinha, Marlene cometeu a jeguice de dizer nas redes que tinha encontrado seu príncipe azul, o amor que sonhou a vida inteira. Mas a bodega logo virou um pesadelo. Descobriu que George tinha mais mulheres que maternidade em horário de pico e mais filhos que Noé. Com Marlene ele teve sua quarta cria, porém é verdade que nunca criou nenhum dos quatro. Cansado de tanta cafajestagem, Marlene ameaçou ir embora com sua filha e ele respondeu Boa viagem, quando eu puder eu passo lá. Nesses quatro anos de vida que a menina completou, ela já viu mais um homem que vende o gás do que o próprio pai. Também mais cínico e caralisa que o deputado João Plenário, ele não manda um real pra filha, mas tudo bem porque a menina já vende no Instagram sua linha de boneca sem boca. Compartilha esse vídeo com a pessoa mais bobinha da sua família. Acabou a marginal. Cuidado com quem você trans, episódio 6, Maitê Perrone. Maitê se envolveu com William Levy quando fazia uma novela que deveria se chamar Cuidado com o Chá de Bambu Cubano. Indo pra cama com Galã, Maitê conseguiu a façanha de ser a amante e a traída ao mesmo tempo. O trauma e a humilhação depois do prazer foram tão grandes que Maitê não quis mais saber de cafajeste bonito. Ela foi dar uma volta na casa do terror do Hopi Hari e conheceu Coco Istambul, se amigou com ele e deu assim esperança a todos nós feninhos do mundo. Tava faltando pouco para ela ser beatificada, porém largou Coco e foi acusada de roubar o marido de Cláudia Martim, uma atriz mais limitada que a internet de Serra Leoa. Desse outro, Maitê engravidou, pariu esses dias e umas fãs já começaram a dizer que a menina é a cara do William Safado Levy. Veja só o poder de uma maconha plantada na fossa. Lição da história, você transa com uma pessoa errada hoje e o desprazer lhe persegue depois. Nessa segunda, 5 de junho, vou fazer um vídeo analisando se a menina se parece com o pai, com a mãe, com o Lelé Levy ou com o Gustavo Lima e você. Se inscreva para não perder. Acabou, Marginal. Cuidado com quem você trans, episódio 7, Michele Bietti e Hector Soberon, que é aquele ator que fez o cunhado da Maria do Barrio. Ele sumiu porque aprendeu da forma mais dura que sexo é complicado até quando não se faz. Depois de tirarem ele da trama para não ofuscar a sunga opressora do Fernando Colunga, ele foi ser parromântico da Michele na novela Pequena Travessa. O problema é que a travessura foi muito grande. Eles tinham 15 anos de diferença, mas quando o Titanic flutua, ninguém lembra da idade, não é verdade? Depois de remarem dentro do carro, igual Kate e Jack, eles se casaram. Porém, só durou 11 meses, pois ela foi traída com direito a fotos dele no surubão de Noronha. Não demorou muito e saiu um vídeo da Michele fazendo cenas dignas do cineband privê. Hector acusou de infiel, mas ela jura que o homem no vídeo é ele mesmo e que inclusive foi ele que vazou para prejudicá-la. Até hoje não se sabe ao certo quem botou o vídeo e quem botou o pinto. Após essa baixaria mais pesada que as músicas do El-Chan, ela conseguiu recuperar sua carreira de atriz, enquanto ele virou o salva-vidas no parque Wet n Wild. Compartilhe esse vídeo para a pessoa para quem você manda nude. Acabou a marginal. Cuidado com quem você trans, episódio 8, Lívia Brito, que também pode ser chamada de Lívia Britadeira. Essa atriz tem uma vozinha de Pikachu, que quem vê acha até que ela faz amor escutando as músicas de Padre Zezinho. Mas não se engane, a mulher é mais bruta que o Hulk. A mesma coisa é o atual namorado dela, que apesar da cara de quem está em estado de graça maconística e falar em ritmo de bate-fofo, é todo um marginal. Os dois quebraram a cara de um paparazzi que até hoje o homem passa doutorzinho. E depois o noivo gangster dela ainda foi acusado de manter um esteticista em cárcere privado. Antes de encontrar a sua alma gêmea no amor e no crime, ela namorou Roseron e lhe colocou um chifre babilônico. Talvez por isso é que chamaram ela para fazer a novela A Desalmada. A traição foi com outro ator e se tornou pública, porque vazou um áudio no qual Lívia disse Você me assassinou, Lene de la Rosa. Ou seja, a coisa foi tão fuerte que o Francisco dela chegou antes da hora. Veja só. Compartilha aí esse vídeo com a pessoa que já lhe assassinou. Cuidado com quem você trans, episódio 9, Cíntia Clítico e Francisco Catorno. Antes de fazer a novela cúmplice de um resgate, Francisco teve que ser resgatado de uma traição que terminou pior que um episódio de linha direta. Ele e Cíntia começaram a trocar suor na novela La Duenha. Dois anos depois, a cabeça de Cíntia já tinha mais chifre que cabelo. Só faltavam as provas. Mas isso foi resolvido quando Francisco foi cometer um adultério aquático em Cancun, juntamente com uma bailarina. Não se sabe se ele comprou camisinha, porém, ao que parece, comprou a carteira de motorista. Pois do nada bateu feio o carro na estrada, a moça infelizmente morreu e ele foi parar no hospital, com um sério risco da próxima pulada de cerca ser no Chilindró. Cíntia perdoou por pressão da bacurinha e um ano depois cometeu a jeguiça de se casar. O casamento terminou antes de pagar as prestações do bolo, apenas três meses. Para superar e exorcizar o espírito da glândia, botou ela uma gladiadora, foi para a Itália e raspou a cabeça de verdade. Sendo que passou numa novela o privilégio de matar dois coelhos com uma cajada da só. Compartilha esse vídeo com seu marido barbeiro. Acabou, Marginal. Cuidado com quem você transe, episódio 10, Sebastián Rulli, que já está sendo chamado por alguns de senhor furtado. Isso porque ele roubou a Angelique do ex-namorado feio dela e foi acusado de querer surrupiar a caminhonete da sua ex-esposa Cecília Galeano, uma modelo e atriz que interpreta pior que Fiuk e Carla Pérez juntos. Ela já tinha uma filha quando se casou, mas Sebastián queria um de sangue. Iludida com a qualidade do cipó, lhe deu um filho e também uma caminhonete. Motorizado e já realizado o sonho de ser pai, ele disse tchau, vai interpretar mal assim lá no Zoar Total. Ela chorou dizendo que ele esqueceu da ex-enteada e o colocou na justiça por esquecer que a caminhonete ainda estava no nome dela. Ele jurou que não, mas depois de várias audiências, o juiz disse que ele estava mais errado que o Ronaldo. Teve que devolver o carro, ela virou a melhor amiga do ex-largado da Angelique, enquanto que a Angelique disse que não quer ter filho nunca, inventou a desculpa que é porque vai faltar água no mundo, mas na verdade deve ser para Sebastián não querer levar o Chevroletzinho Celta dela. Acabou a marginal.